Na casa do rapaz, no bairro Pioneiros, foram encontrados cerca de 35 celulares roubados, além de computadores onde estavam instalados os programas para desbloqueio. Em depoimento, ele confessou que recebia entre 350 e mil reais para liberar os aparelhos. Os telefones foram recuperados durante uma operação da DERF que teve início há seis meses. Segundo a polícia, o jovem de 19 anos, que tem formação na área de tecnologia, é o único do Estado e um dos poucos do Brasil que conseguia impedir a localização e o rastreamento dos celulares que muitas vezes acabavam nas mãos de presidiários. Ele foi indiciado, preso em flagrante, pelo crime de receptação qualificada, cuja pena pode chegar a oito anos de reclusão. Então, fica o apelo àquele cidadão que quer adquirir um aparelho celular, que antes de adquirir esse tipo de equipamento, verifique a origem, a procedência, exige a nota fiscal. Muitos desses celulares, a maioria deles, na verdade, são frutos de roubos, onde o ladrão utiliza de violência, grave ameaça contra a pessoa. Alguns deles, inclusive, fazem vítimas pais de família, como nós vimos na capital, alguns latrocínios decorrentes de roubos de aparelho celular.